Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música. Mas no curso, eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então, é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então, o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas, são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp. Essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas. Muito importante, você agora só não aprende, não realiza os seus sonhos se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então, valeu gente! Informações no Zap. Tchau! Olá meus amigos e amigas, vou deixar hoje para vocês batidas e acordes da música Relógio, de Adilson Ramos, tá? Essa música é muito bonita e vou deixar para vocês aqui batidas e acordes. Vou mostrar um pouquinho só dela para vocês, tá? Aqui ó, essa música ela é um bolero, uma serenata, uma sereta. É assim ó, o Dó maior. Porque não para relógio, não me faças parecer, ela irá para sempre, em breve o sol vai nascer. Não vê que tenho esta noite para viver nosso amor Meu Adalá me recorda que sentirei tanta dor Detém as horas, relógio, pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser, sem seu amor não sou nada Detém o tempo, te peço Faz essa noite perpétua Para que meu bem não se afaste de mim Para que meu bem não se afaste de mim Para que não amanheça Eu repeti esse finalzinho porque eu errei algum acorde aqui, tá bom? Agora o que acontece? O que eu quero deixar para vocês agora é os acordes que essa música pega. Veja bem. Lá menor, aqui você está no Dó, tá? Aí pega o Lá menor, veja o Dó, Lá menor, Ré menor, Sol com sétima e Dó O tempo todo isso aqui, o que vai acrescentar mais aqui só é o Fá, que vem depois, tá? Então veja bem, ó E o Mi menor Você vai fazer Dó, Lá menor, Ré menor, Sol com sétima, Fá, Mi menor Só isso, os acordes Dó, Lá menor, Ré menor, Sol com sétima, Fá e Mi menor Essa música é na batida de Seresta, que é o Bolelo, né? Que é muito bacana Então você viu aí Só assim, direto, olha Porque não para relógio Olha, ó A sequência Porque não para relógio Não me faças padecer Para sempre Breve o sol vai nascer Não vê que tenho esta noite Pra reviver esse amor E o badala que é cobra E sentirei tanta dor Detém as horas Relógio E o Mi menor Fá Vê a vida Se apaga Pega o Dó Fá, que o Dó Ela é a luz Que ilumina Meu ser Sem seu amor Eu não sou nada Até tenho as horas Te peço Até tenho as horas Te peço Mas essa noite Perpétua Para que meu bem Se afastem de mim Para que não amanheça Para que não amanheça A sequência Como é fácil Dó Lá menor É menor Só com certo Dó Fá Mi menor E volta No Dó Tá? Olha Lá menor Mi menor Fá Dó E volta Fica só Fazendo essa sequência Aí naquela hora Detém as horas Te peço Você viu? Lá menor Detém as horas Te peço Mi menor Faz essa noite Perpétua Para que meu bem Não se afaste De mim Para que não amanheça Só isso Então agora Eu vou passar para vocês A batida De bolero Mais fácil que tem Que é essa daqui Por que não para Relógio Não me faça Aparecer Ok? Bom Começa essa batida Com indicador Lembre uma coisa Você não vai pegar Batida nenhuma Acorde nenhum De primeira Ninguém pega Aprendiz não Só quem já sabe Alguma coisa Quem já sabe Nem se fala Né? Então tá O indicador Sobe E desce Olha o quanto é fácil Você fazer isso O indicador Sobe e desce E desce o polegar Essa é a primeira parte O indicador Subiu Desceu E desceu o polegar A segunda parte A segunda parte Ainda vai ser mais fácil Do que a primeira Então veja bem Sobe Desce Desce o polegar Faz assim Só isso Na primeira parte Tá vendo? Na segunda parte Você sobe Indicador E desce o polegar Sobe Indicador E desce o polegar Simplesmente isso Então a primeira parte Agora a segunda Olha o quanto é fácil Primeira parte Sobe Desce Desce o polegar Agora Sobe Desce Sobe E desce Muito fácil Muito simples Tá bom? A forma que eu fiz Quando eu toquei É outra Essa aqui Vou deixar a explicação Também Porque tem pessoas Que vai ter facilidade Para fazer ela Só que ela utiliza Mais o polegar Polegar sobe Desce todas E desce o polegar Essa é a primeira parte Olha Sumiu Desceu todos Desceu o polegar Tá vendo? Depois o polegar Sobe e desce Olha Na segunda parte Ele sobe Desce Desce todos os dedos E mais um polegar Essa é a segunda parte Olha Tá vendo? Segunda parte É a primeira parte Polegar subiu Desceu todos os dedos E desceu o polegar Depois o polegar sobe Desce Desce todos E desce o polegar Vai fazer Olha só Tá bom? Agora vamos para a palheta Tá bom? Para você fazer também Você sobe a palheta uma vez E bate duas vezes para baixo Sobe Duas vezes para baixo A segunda parte é só Subiu Desceu Subiu Desceu Olha Por que não para Relógio Não me faça Não me faças falecer Então se você subiu Bateu duas vezes para baixo Aí sobe e desce Sobe e desce Você já está fazendo a batida completa com palheta A primeira parte é simples Subiu Desceu duas Sobe e desce Sobe e desce Olha o quanto é fácil Tá bom? Então espero que você pegue com facilidade Essa facilidade que eu digo Não é só olhando com violão guardado É com violão nas pernas Tentando fazer Errando 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 E depois Acertando Acertando Porque se você errar dez vezes Pode ter certeza que você está aprendendo Tá bom? Com certeza Então se você insistir Se você quer Se realmente é a tua vontade É moleza Você não vai achar Nenhuma aula mais fácil do que essa Para você aprender Eu estou deixando duas formas de fazer a batida de bolero Eu já tenho vídeo aí ensinando bolero Vídeo ensinando a seresta Que é o mesmo bolero Não muda nada Só a forma de fazer quais dedos você usa Siga a quantidade de setas E não precisa ser exatamente a direção Não É a quantidade que faz a batida A quantidade Se tiver dez setas É isso que faz a batida Se tiver oito É isso que faz a batida Se tiver seis É isso que faz a batida Ok? Então Batidas você não aprende olhando Você aprende ouvindo Escute Coloque seu ouvido lá Seu ouvido Quando você escuta Você decora e reproduz É isso que você tem que fazer Escuta Decore E reproduz Tá bom? Eu aprendi essas batidas Todas que eu faço Só ouvindo as músicas Pela bateria Eu escuto a percussão Ali eu passo pros dedos Mas não é todo mundo Que vai ter essa mesma coordenação Não é? Então por isso Eu tô ensinando pra você Que não tem Te dando uma chance De aprender E o que você tem que deixar aqui Você vai deixar algo Muito valioso pra mim Muito importante Pro meu canal Que é Os seus likes Suas digitais Tá? E pra você É muito simples Não gasta nada Nem tempo você não gasta É menos de um segundo Pra clicar e deixar seu like Eu muito obrigado Um abraço a todos Fiquem com Deus Sucesso na vida Tchau 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 Tchau